É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão! Peita, fio, mais um Mandelão! Hoje ela veio pra favela, curti o bailão do mal Liberou a xerêca pros menós É pau e tchau Liberou a xerêca pros menós É pau e tchau Só bandido com o dedo pro alto E acendendo o baseado Sinalizando que o body começou A putaria tá presente E o nome dela é DJ Serpim Se concentra com função do pau Farol vinha safada que eu tô te botando Se concentra com função do pau Farol vinha safada que eu tô te botando Se concentra com função do pau Farol vinha safada que eu tô te botando Tô te botando Vem que a xerêca da piga safada Deixa o robinho te colocado Vem que a xerêca da piga safada Deixa o céu e pinha te empurrada Vem que a xerêca e pinha o rabo Deixa eu te colo Vem que a xerêca da piga safada Deixa o robinho te colocado Vem que a xerêca da piga safada Deixa o céu e pinha te empurrada Vem que a xerêca e pinha o rabo Deixa eu te colo Vem que a xerêca e pinha o rabo Deixa eu te colo E virou a xeré com a pus menor É pau e tchau, é pau e tchau Só bandido com o dedo pro alto E acendendo o baseado Sinalizando que o body começou A putaria tá presente E o nome dela é DJ Sepim